Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero de coração que sim. Meus amores, hoje um videozinho de receitinha que eu sei que vocês gostam. Hoje uma receitinha de rocambole com doce de leite cozido. Quer aprender? Vem comigo! Gente, primeiro eu vou estar usando o leite moça. Eu vou estar cozinhando o leite moça pra gente estar recheando o nosso rocambole. Não é necessário você estar fazendo do leite moça, tá? Pode estar comprando aqueles doces de leite industrializado, pode estar falando de goiabada, de chocolate, de ganache. Vai da preferência de vocês, tá? Ó, uma latinha de leite condensado. Vamos estar usando, gente, na nossa panela de preixão, tá? Aqui é a nossa forma, depois eu falo com vocês. Gente, é muito simples. A gente vai cozinhar o nosso leite moça, tá? Gente, tem que ser latinha, não pode ser caixinha, tá? Vamos estar colocando, ó, aqui dentro. Vamos encher de água até tampar a nossa latinha, tá? Então vamos ali colocar a água. Espera só um instante. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Amores, ó. A água está em cima da latinha, tá? Gente, vocês podem estar falando também com doce de leite industrializado. Só que esse doce de leite fica muito mais gostoso, porque vai deixar o nosso rocambole não tão doce. Mesmo ele sendo leite condensado, vocês vão ver depois que ele vai engrossar, vai escurecer e fica menos doce. Fica maravilhoso, bem cremoso. Amores, então agora é só fechar a panela e levar no fogo. Amores, meia hora, tá? Meia hora em fogo médio. Gente, ó. Cozinhou? Deu meia hora? A gente não tira, tá gente? A gente deixa na panela. A panela tem que esfriar totalmente. Assim que esfriar totalmente o panela de pressão, a gente tira a lata. A lata não pode estar quente. Deixa esfriar totalmente também, tá? Isso é o processo assim mais demoradinho um pouquinho, mas que dá um resultado maravilhoso, tá? Então, meia hora a gente conta no relógio. Quando a gente estiver bem tudo esfriadinho, eu volto pra gente fazer a nossa massa do rocambole, tá? Então, até logo. Meus amores, acabei de tirar o nosso leite condensado aqui, né? Nosso doce de leite da pressão. Gente, é 30 minutos. Assim começar a pegar pressão. Começou a pegar pressão, vocês colocam uns 30 minutinhos, tá? Não deixa... Pode ser uns 25 por aí, porque senão vai ficar meio duro. E como é rocambole, tem que ficar mais molinho, tá? Aqui, ó, onde ele está, ó. Tá quente? Um pouco quente ainda, gente? Por isso que eu não mexi. Enquanto está quente, nós vamos fazer a nossa massa de rocambole. Vamos lá, é muito fácil e vocês vão gostar. Meus amores, essa massa só vai 3 ingredientes, sim. Só 3 ingredientes. Gente, temos que estar usando uma forma de 40 por 20. Ó, 40 por 20, tá? Gente, é bom estar sempre untado com papel manteiga, tá? Não precisa colocar certinho, não, ó. É bom deixar umas beiradinhas assim, Porque quando a gente pegar a massa, a gente vai puxar ela de uma vez. Pra ficar mais fácil pra tirar, tá? Então vamos lá pros nossos ingredientes. Gente, nessa quantidade, vocês podem estar fazendo maior, menor, tá? Vai como vocês preferirem. Ali, minha forma, 40 por 20. Gente, 5 ovos, tá? A gente vai pôr tudo isso na batedeira, ó. 5 ovos. Amores, eu vou estar fazendo pão de ló, tá? Pão de ló que eu estou fazendo, essa receita, pra estar fazendo o nosso rocambole. Pode estar fazendo também com massa pronta, que vende também de pão de ló. Com massa pronta de bolo, ou um bolo que vocês quiserem fazer. É só fazer mais fininho, tá? 5 ovos. 5 colheres de açúcar. Pode ser refinado, pode ser cristal. O que vocês tiverem em casa, eu vou estar usando a refinada que eu tenho aqui. Tá? Mas pode ser cristal também. E 5 colheres, gente, de farinha de trigo sem fermento. Não vai fermento. Isso mesmo, não vai. Não vai fermento nessa massa. Gente, as colheres é assim, ó. Não é tão cheia, tá? 5 colherzinhas dessa. Quer aumentar a receita? Pra cada ovo, é uma colher de farinha e uma colher de açúcar, tá? 5 ovos, então, no caso. 5 colheres de açúcar e 5 colheres de farinha. Mas nós vamos bater os 5 ovos com açúcar só. Gente, bater bem. Deixa uns 5, 10 minutos até aumentar. Tá? Só dobrar o volume e ficar bem clarinho o creme. Tá? Então vamos lá bater. Vamos lá bater. Meus amores, a minha batedeira já bateu. Ela é a planetária. Ela vai mais um pouquinho mais rápido, tá? Mas qualquer batedeira dá certo, tá? Gente, batido então. Fica um creme. Olha como dobrou o volume. Muito rápido, ó. Creme bem branquinho. Gente, agora com a nossa farinha. Nós vamos pegar. Gente, colocar uma colher por vez, tá? Uma colher. Pegamos e vamos misturar, ó. Levemente. Perdão, gente. Achei que tava mostrando. Ó. Levemente. Sem tirar do ar, ó. A nossa farinha, tá? Com o folho mesmo da batedeira, tá? Virou. De novo. Coloca uma colher. Mesma coisa, ó. Misturar levemente, tá? Assim a massa, gente. Não perde o ar. Fica assim, bem fofinho. Tá vendo? Ó. Se você não tem, gente, se for, eu uso aqueles da batedeira mesmo, sabe? Normal. Tá? Ó. Bonito que fica. Funciona até acabar a nossa farinha toda. Aqui a gente mistura sem pressa. Pra dar certo o nosso rocambole, tá? Ó. Ó. Bora com essa última colherzinha. Gente, ó. A última. Nenhuma coisa. A gente mistura. Olha como fica bonito, gente. Essa massa. Muito simples. Só três ingredientes. Não vai ter mento. A gente pode... Não precisa de batedeira depois, ó. Ó. Vai na mão mesmo. Amor, bem mexidinho. Vamos colocar agora a nossa forma. Ó. Ó. Gente, deixa eu virar vocês pra vocês verem melhor. Espera um segundo. Aí. Gente, forma como eu disse, untada com papel manteiga, tá? Pode saltar também, gente, com manteiga, com farinha, com óleo, com farinha. Mas é melhor pra pegar manteiga. Depois a gente consegue puxar ele porque ele tá com as beiradinhas, tá? Ó. Então é simples. Vamos colocar a nossa massa. Vamos espalhar. Ó. 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 Gente, a gente arruma direitinho. Olha que bonito que fica, gente, ó. Tá vendo? Bem cheio de ar. Não... Só passar bem devagar a farinha que o ar não sai, ó. Amores, agora eu vou levar ali no meu forninho, tá? No meu forninho elétrico. Gente, assa muito, muito rápido. Então uns 10 minutinhos isso daqui tá pronto. A gente tem que sempre tá olhando, tá? 180 graus, uns 10, 15 minutinhos tá pronto. Teste do palito. Colocou o palito. Saiu limpinho ou a faca, o gafo que a gente tiver em casa. Tá pronto. Tá jóia? Então vamos lá. Meus amores, acabei de tirar, ó. A nossa massa do bolo. Do bolo não. Do rocambole. Olha que lindo, gente, que fica, ó. Ó. Por causa do papel manteiga que eu falei com vocês, tá vendo? Ó. Solta perfeitinho. Então, partiu. Vamos montar as rocambole. Gente, eu estou usando aqui papel manteiga, tá? Porque é melhor pra gente pegar e enrolar. Então mais delicadinho, né? Do rocambole, se Deus quiser, vai dar certo. É o nosso enrolar, tá? Então... A primeira coisa que eu vou fazer é virar ele aqui. Com cuidado, gente, tirar nosso papel manteiga. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Oi gente tem bastante cuidado eu gente vou tirar as viradinhas tá mas vai com vocês meus amores arrumei aqui iluminação espero que tenha melhorado gente olha agora é só a gente espalhar o nosso focambole tá bem simples gente só espalhar ó gente fica um cheiro tão gostoso gente não sei vocês vocês fazem comentem aqui para mim leva cheiro de pudim desde quando é sabe ele assim cozido eu sou apaixonada em roca-bole só com muitos roca-bole fica meio doce demais né e esse não vai ficar gente por causa do nosso leite condensado é cozido então ele não fica tão doce mesmo sendo o leite condensado ele não fica tão doce gente o espalhar é simples tá vai gente a gente tá colocando morango colocando bombom fica maravilhoso também olha que lindo gente e agora vou enrolar né que é o que dá um pouquinho de medo vamos lá se Deus quiser vai dar sim gente vai rolando com ele tá gente ó 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 quarters meus amores não é que deu certo Gente Coloca um bole Gente, perdão, esqueci de falar Pra não agarrar no papel manteiga A gente pode passar um pouquinho de açúcar, tá? Agora eu vou jogar um açuquinho aqui por cima Pra vocês verem Gente, viu como é simples? Uma massa muito simples pra fazer E ele também é muito simples Meus amores, olha como ficou O nosso rocambole Gente, muito fácil, ótimo pra gente tá vendendo também, né? Gente, ó Aqui a gente usa o que tem em casa, como eu sempre digo Tem o recheio de leite ninho aqui A gente espalha, gente, ó Nosso rocambole Olha que maravilhoso Gente, posso tá fazendo brigadeiro Pra pôr em cima Posso tá fazendo ganache pra pôr em cima Qualquer coisa que a gente tá querendo Fica bonito Fica gostoso Meus amores, ó Tenho morango em caldo aqui, ó De areia Ó Olha que maravilha Gente, quase tá vendendo Vocês podem fazer, tá? Do jeito que vocês preferirem Daqui eu tô mostrando, gente É um jeitinho mais simples, tá? Pode estar, gente, fazendo bico com ele em cima, sabe? Porque o nosso doce de leite que a gente cozinhou dá pra fazer bico Pega um saco que tiver Saco, sabe, que vende em mercado Que vem com legume, também dá Legume, sabe? A gente coloca, dá um furinho nele Tem como fazer o nosso próprio doce de leite Uns bicos bonitos pra realçar Mas eu tô tentando mostrar pra vocês De uma forma simples Porque daqui a pouco já tá na hora de eu trabalhar Só tô mostrando pra vocês aqui O final dele Meus amores, ó Assim ficou o nosso Nosso rocambole Eu espero de coração De verdade que vocês tenham gostado Gente Aqui é tudo assim mesmo Minha primeira vez que eu fiz rocambole Foi junto aí com vocês Espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Gente, compartilha Manda pros amigos Pra nosso canal crescer, tá? Gente, aqui Eu tô pensando em fazer Horários certinhos na semana dos vídeos O que vocês acham? Duas vezes na semana? Ou três? E vocês falam aí A hora que vocês preferem O dia, tá? E dêem dicas aí de videozinho Que vocês querem ver, tá? Gente, tem o Instagram Yasmin.carvalhovlogs Vão lá me seguir, tá? Tô sempre postando fotinhos lá Tá bom? Então Esse foi Gente, vou postar foto depois Do rocambole cortado lá no Instagram Vão lá ver Então vão lá me seguir Pra vocês verem, tá? Espero, meus amores De coração, que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Da imagem Que eu dei umas mudadas aí Espero que tenha melhorado, tá? Deixe seu like Se inscreva no canal Meus amores Tem videozinho Que eu vou fazer amanhã Andando na geral nessa casa Depois tem vídeo Mais videozinhos aí diferentes Vlogs que eu tô tentando Fazer aqui pra vocês, tá? Espero que vocês gostem Tchau, meus amores Fiquem com Deus Deixe o like Se inscreva no canal Um beijo E até o próximo vídeo Tchau, meus amores Tchau, meus amores